Música Nós estamos aqui de saída para a parecida do norte. Hoje, amanhã é o dia dos pais, nós estamos na véspera e pedimos a ela fazer uma boa viagem até a parecida do norte, se Deus quiser. Eu queria agradecer a atenção que o pessoal, o povo de Mendonça, nos está dando nessa hora. A colaboração de todos foi muito bacana. É, para a gente sair com a caravana e pagar uma promessa que nós fizemos para a Nossa Senhora Aparecida. É uma promessa para pagar. Nós vamos pagar juntos, depois eu vou falar com vocês o que é. Então eu peço a Deus para nos dar uma boa viagem, uma boa ida e uma boa volta. Ele interessa, ele interessa, ele interessa, ele interessa. Nossa Senhora Aparecida, ilumine esse gabinete e nos dê luz e força para governar a nossa planta e esses próximos quatro anos. Amém. 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 São seis ônibus para agradecer a assistir a missa lá. Espero que tudo corra bem. E vamos nos abençoar a todos. E agradecer as pessoas que ajudou, mas de coração, porque o Moacir, a Sônia, andou demais, colaborou bastante. E o pessoal nosso, que é um pessoal bom da nossa cidade. Então eu peço a Deus para que tudo dê certo. Muito obrigado. Quero que nessa viagem, Deus Nossa Senhora Aparecida, dá a benção e a mão que todos nós vamos com Deus e ela junto com a gente. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Estamos aqui na expectativa e aguardando a nossa linda viagem. E está todo mundo aqui reunido e bem feliz. Nós estamos muito contentes e vamos com Deus. E essa viagem vai ser muito abençoada. Dia dos Pais. Lá nós vamos rezar muito para os pais. E para todo mundo que aqui em Mendonça está, que todo mundo vai ficar muito abençoado. É isso. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Sabiá, ao japonês, ao Zé Pedro que está patrocinando essa viagem. E a todos que estão com a gente e vão com a gente. Principalmente Nossa Senhora Aparecida. E que Deus lhe amene a nós, a nós e a viagem de todo mundo. Agradecer ao Paulo de Mendonça, admiração de japonês, Sabiá, para uma viagem da Aparecida do Norte. A todos que estão colaborando, obrigado a todos. Estamos aqui agradecendo por esse maravilhoso presente que nos deram aí. Vamos comemorar o Dia dos Pais no Aparecido do Norte, na Vesta. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus e as pessoas que proporcionaram essa viagem para a gente. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe nós e a nossa população inteira. Obrigada e Feliz Dia dos Pais. Nós vamos viajar hoje, né, para a Aparecida do Norte. Agradecimento a Maria Eulália, o Andanino Caetano de Souza, o Ciozia Isau, a Tereza, a Maria. E é isso aí. Boa viagem a todos. 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 Moacir, aqui vai ser a dona Roselia a monitora desse ônibus. Aí nós vamos passar as coordenadas Vou obedecer vocês Como é que vai ser o horário de vim Ela vai, ela aceitou 4, 5 e 6 já deve estar tudo aqui pessoal Quem faz parte desses ônibus Por favor, pegar os seus assentos E tem muita camiseta ali Alguém deve estar sem camiseta Olha lá, já chegou mais um ônibus O pessoal vai tomar Tá? Ainda tem o tempo, tem o tempo lá de andar lá Porque o objetivo nosso é a missa Não é verdade? 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 de agradecer a todos que se empenharam em estar montando essa Romaria para a Aparecida do Norte todas as pessoas, se Deus quiser, nós faremos uma boa viagem, Deus vai nos acompanhar na nossa ida e na nossa volta, já aproveito o momento também para parabenizar os pais, por domingo ser o dia deles pessoas tão especiais em nossas vidas que Deus e Nossa Senhora nos acompanhem. Eu quero que Nossa Senhora Aparecida abençoe essa viagem estamos indo em prol de muita fé muitas pessoas vão cumprir as suas promessas, é um momento muito desejado para todos, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida vai nos guiar e vai nos receber lá na igreja com muito amor, pode ter certeza disso valeu! Nossa Senhora acima de tudo e administração 10 certo E aí 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 E aí